Olá, meu nome é Gabriel Macedo Dantas e, sob a orientação do professor Clóvis Maia, eu realizei o trabalho de iniciação científica intitulado Radiação em Condições Extremas nas Imediações de Buracos Negros. O problema certamente mais desafiador da astrofísica é a descrição do processo do colapso estelar em um objeto compacto, em especial, um buraco negro. E esse espaço nos fornece um palco natural para a investigação de fenômenos da física de produção de pares de partículas e antipartículas em contextos da relatividade geral. A primeira observação do afterglow de uma hipernova conduzida por binária apresentou um desafio frente aos modelos tradicionais de gamma-ray bursts. O modelo de Ruffini e seus colaboradores se baseia na polarização do vácuo, na geometria de Kern-Numann, para tentar fornecer um modelo para o motor interno desses fenômenos. A origem dessas investigações remonta a este artigo de 1975. Bom, quanto à produção de pares na eletrodinâmica quântica, é de interesse investigar a chamada lagrangiana efetiva, que fornece correções perturbativas de primeira ordem à lagrangiana de Maxwell. E aqui, como exemplo, coloquei no limite de campos fracos a seguinte lagrangiana, onde o segundo termo é a lagrangiana efetiva. Bom, a parte imaginária da lagrangiana efetiva contém uma interpretação física muito interessante. Ela está diretamente relacionada à taxa de produção de partículas. Bom, intuitivamente, no vácuo, esses pares que são criados e aniquilados incessantemente podem ser separados espacialmente por um campo eletromagnético forte e convertidos em pares reais, a custo, claro, de um decréscimo energético. No caso da geometria de Kernelman e do buraco negro em rotação, isso é feito à custa do decréscimo da carga e do momento angular do buraco negro. Bom, a taxa de Schwinger para a produção de partículas em campos elétrico e magnético constantes é dada pela seguinte forma, com os seguintes invariantes em termos dos campos A e B. Bom, como aplicação nós vamos apresentar agora um modelo idealizado para investigar a influência da polarização do vácuo no colapso gravitacional que resulta em um buraco negro e estima energética envolvida no processo. Primeiro, nós revisaremos o trabalho de Damu e Ruffini, de 1975. Bom, começamos com a métrica de Kernelman em coordenada de Boyer-Lindquist, onde A denota o spin do buraco negro. Essa família de buracos negros é completamente determinada pelos três parâmetros, massa, momento angular e carga. Bom, quanto ao eletromagnetismo, a 1 forma potencial dessa geometria é dada por essa equação e a segunda forma pode ser facilmente obtida tomando a derivada exterior. Bom, nós também usamos a seguinte tétadra para definir um referencial lorenciano local em cada evento do nosso espaço-tempo. E nesse referencial local nós temos as seguintes fórmulas para o potencial escalar a zero nos campos elétricos e magnéticos. Bom, os campos A e B são paralelos à direção de ω1 e possuem as seguintes magnitudes. Uma vez que a massa do buraco negro é muito maior do que o comprimento de cómputo característico do elétron, nós podemos, pelo princípio da equivalência, fazer a análise do processo de Tvinger localmente, no contexto de Kernelman. Bom, então nós definimos os nossos variantes ε e β como a magnitude dos campos definidos anteriormente e tomamos emprestado a expressão da taxa de Tvinger. Agora, o número de pares produzidos em uma região do espaço-tempo é dado pela seguinte integral. Bom, a extração de energia eletromagnética de um buraco negro. Para a energia menor do que o campo crítico, o mecanismo de extração principal é uma sequência de processos de decaimento de uma partícula em um par carregado, mas para o campo máximo do buraco negro maior ou igual ao campo crítico, o mecanismo de extração principal é o processo coletivo de geração de plasma, elétron-pósitron, por polarização do vácuo. O primeiro processo envolve um número pequeno de partículas com energias extremamente altas, enquanto o segundo envolve um grande número de partículas com energias médias mais baixas. Bom, a análise original de Ruffini e da Mu atestam que a polarização do vácuo pode atrair drasticamente a estrutura eletromagnética de buracos negros com massas superiores a 10 a 6 massas solares. Bom, e também afirmam que é necessário elucidar o mecanismo que fornece os campos eletromagnéticos necessários para que ocorra o processo de polarização do vácuo. Embora de imediato esse processo nos forneça uma explicação muito simples e atrativa para a energética de certos eventos de gamma-ray bursts. Os processos básicos aqui exportos são de importância significativa para o atendimento mais aprofundado do colapso estelar e da emissão de gamma-ray bursts. O modelo de Ruffini tenta em particular explicar o afterglow de raio-x de hipernovas conduzidas por binárias e o programa de Ruffini também obteve certo sucesso em análise de alguns fenômenos que eu aqui citei. Bom, a fase dinâmica do processo também precisa ser elucidada, mas isso é trabalho para uma análise posterior. Obrigado. Obrigado.